Olá, pessoal! Qual é o seu nome? Nola Montes. O que você vai fazer hoje? Goal. Você vai ganhar o gol? Vamos preparar? Papi! Isso é só para o estadio, certo? Esse tá bom? Então tira a roupa, tira os shorts. E esse? Red Bulls. Então fala, vamos, Red Bulls! Essa é a Red Bulls. Pega a snack. Ah, água. Você gosta de jogar? Não? Não? Ah, só no estadio. Você está pronto? Eu estou pronto. Vamos. Com mim. Noah Martins. Noah Martins. Noah Martins. Bate aí. Ah! Ele começou desde que ele era dois. Um dia ele viu os filhos de treinamento, e ele decidiu que ele queria jogar com eles. E os filhos eram quatro anos. E então ele começou a jogar com eles, e ele estava fazendo o mesmo que os filhos de treinamento. Então... Eu falei com os filhos do treinamento, e... aqui ele está. Aqui ele está. Ele é 10 vezes melhor que eu. para mim, e eu estou feliz. Eu estou feliz. As pessoas que vêem ele, pensam que eu tento forçar ele a fazer isso. Nós tentamos tênis, nós tentamos... caminhando, nós tentamos... outras coisas que os filhos jogam aqui. E... nada aconteceu. Ele quer jogador. Ele quer jogador. Ele quer jogador. Ele quer jogador. Sim, ele é o seu jogador. Vamos lá. Lá, rápido, rápido. Lá, rápido, rápido. Vamos, Red Bulls. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, você precisa de jogador. Você precisa de jogador. Aqui, aqui. A jogador. Ele está obsesado com jogador. Ele assistiu nossos jogos. Ele re-watchou comigo, depois dos jogos. E... é interessante, porque ele estava gritando, vá para frente, vá para frente, vá para frente. vá para frente, vá para frente. vá para frente. Eu não acho que é normal para um... quase três anos para ser como ele está. Vamos lá. Não, vamos lá. Você é uma batata rápida? Você é rápido ou muito rápido? Muito rápido. A gente tem um fogo para frente. Ele fica a sua ligação! O, vai, vai, vai! Go, vai! Vá para trás. 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 Vá para trás! Cabe e as geras! Então, ele é mais sério do que os outros filhos. Você pronta? Ok, vamos lá. Oh, bom try, bom try! Sim, Estela! Um ponto de vista para trás! Eu estou orgulhoso do jeito que ele é. Eu vejo que ele é diferente. Ele tem sua personalidade. Eu estou orgulhoso do jeito que eu vejo ele com os filhos. Ele é muito cuidado, mas ele toma sua posição. Ele toma suas próprias ações. Às vezes ele faz coisas de forma como ele acha que ele é. E eu acho que isso é importante. Done? Acabou? Você está cansado? Muito obrigado, cara. Obrigado. Vamos conversar. Tchau! Até a próxima!